É quente, Manos e Minas tão na jogada, se liga, periferia, salve quebrada TV Cultura, esse é nosso lugar, Manos e Minas aí já tá no ar Quero ver todo mundo com as mãos pro alto, fazendo sinal de paz Faz a tos, tá começando mais um Manos e Minas na TV Cultura Canta essa aqui comigo, tudo nosso Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é Vai acertando o grave, o médio, o agudo, o rap nacional, esse é meu mundo Não sou o Neil, e nem o W, mas o meu pego também é pesado Eu quero ouvir o som que seja do arregaço, igual D.M.A, cantando homem de ato Rap é o som, agora é a nossa vez, é, a todos os nomes de pé Potencial, três, mas precisas igual o Big Bang, como FZO, que manda o rap do trem Tão semente, Zulu, São Paulo, Zona Sul, a tempo te alegrou, chegou a hora do BUM, rebelção, a fórmula da paz, é, um abraço a família racionais Que apresentam meus amigos, de lá da minha quebrada Daí, DJU também estão na área, a noite cada hora, então fogo na bomba Ter menos crime, consciência humana, no pavilhão 7, no Garandir 509E, o barato é long, o Yusman e as mina, de mãos para cima Xizentinho e Randal, cantando de esquina Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é Rap do bom, mas quem é sangue, se liga no Aumenta o volume que é Quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é Mas quem é sangue bom, se liga no som, aumenta o volume que é É, manos e minas na TV Cultura, e hoje aqui junto comigo nos toca disso Meu compadre DJ Primo, uma salva de palmas É, rapaz Representando o Break Dance É, rapaziada do Estilo Louco Tamo junto Uma salva de palmas, senhor e senhores É, rapaz Representando o Grafite Nosso compadre Emol, que vai grafitar durante o programa todo É isso mesmo, rapaz Na plateia, uma banca firmeza total Pessoal de São Miguel Paulista, da Univida Tamo junto É, rapaz, ali Te achei, hein Olha aí, ó Pessoal da ONG Ser Humano, da Cidade Tiradentes Ah, te achei Zulu Nation Brasil, diretamente de Diadema Tamo junto É, rapaz É, rapaz Pessoal da Escola de Samba Unidos de Taipas Ah, moleque Tudo nosso E tem mais, rapaziada lá da Zona Norte Vila Nova Cachoeirinha do CCJ Sumemos, rapaz Manos e Minas na área Pra fazer um som Samba Rock da melhor qualidade Uma salva de palmas Manos e Minas Para Clube do Balanço Tamo junto Vila Nova Cachoeirinha do CCJ Vila Nova Cachoeirinha do CCJ Vila Nova Cachoeirinha do CCJ Vila Nova Cachoeirinha do CCJ